Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Gravidez na Adolescência Fala meus queridos, bora acordar? Vamos levantar porque a gente precisa dar banho na baby Ó, vou pegar a Lana aqui porque ela tá um pouquinho mais descansada Acorda bebê, levanta Porque a gente vai lá pro Monte Comorebe Deixar as crianças com os pais do Kiyoshi Ai, meu Deus Olha, aqui ó, em cima da minha cabeça Eu vi assim ó, de cantinho de olho Ela segurando o vômito assim, sabe? Quando a pessoa tá enjoada Sabe quando a pessoa tá enjoada? Eu espero muito que seja outra coisa Que seja porque ela tá envergonhada aqui Gente, não dá Não dá Não dá Mais filho? Não, pera Calma que aí já tá ultrapassando a questão aqui Minha filha, você não pode dar um... Fazer um negocinho ali que punta grávida, gente? Encostou, ai que susto Encostou, ai que susto Que isso? Gente, mulher você é muito fértil Não é possível Não, 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 não Tomara que seja uma coisa que ela comeu e tá passando mal Porque, gente, não dá A gente não vai ter paz nunca As crianças vão crescer Os trigêmeos vão crescer Vai dar uma tranquilizada, sabe? Eles vão começar a ajudar na casa E aí a gente tem que cuidar de mais criança Que assim Se ela estiver grávida Eu pelo menos espero que seja um Mas do jeito que a gente é, né? Willzinho Acorda Ainda vem fazer aqui, ó O totôzinho Tá? Ai, eu li um comentário que a irmã do Kiochi roubou a gente Não reparei o quê Mas ela roubou a gente Vê se pode A gente não tem paz no jogo, né? A fé maria Vai fazer xixi Deixa a criança aí Pelo amor de Deus Olha, ela tá tensa Ela tá tensa Eu vou fazer exame de gravidez E afins Na volta da escola Porque senão vai baquiar a nossa A nossa aula E, mano, se ela estiver grávida É aquilo Mais uma vez Ela só vai pra escola quando ela tá grávida Ai, que ódio Faz a make aí pra escola Ai, Deus A criança aprendeu alguma coisa ali Não vai dar tempo da gente comer Ai, meu Deus Eles estão aqui ainda Chama o Uber pra levar essas crianças Meu Deus Ah, tá O pai do Kiochi tá vindo aqui, gente Esquece Olha, chegou o pai do Kiochi Ah, ele tá ali dentro Eu não mostrei pra vocês Ele vai levar Ele vai ficar aqui com as crianças Vai ficar aqui Não vão mais pra lá Vão ficar aqui Vamos ir pra escola Deus Partiu Olha Ai, meu Deus Eu vim pra aula E assim Ai, vai ter gente nessa escola? Vai Ah, tá Tem uma galera por aqui Tem poucas pessoas, né Nevasco Tá rolando uma nevasco aqui nessa escola Preciso comer alguma coisinha aqui Vai no banheiro aqui Acho que eu acho que não deu tempo nem dele no banheiro Objetivo Subir a nota Obstáculo Mais criança pra cuidar Gente, ela tem que fazer a laqueadura Tá, ó Ela estando grávida ou não A gente vai fazer a laqueadura Tá Ela vai fechar a fábrica Não rola Não dá Sabe A gente faz um negocinho Pouco de gravidão Ai, ela tá pensando no chocalho Eu espero que seja pensando na sua infância Tá Ou nos seus filhos Nos seus brinquedos dos seus filhos Ai, meu pai amado Cadê a mulher aqui pra eu pedir uma comida? Não tem Comprar lanchinho aqui então Bom, pelo menos a Lana é o que? Ela é bem sucedida Tá Ela vai concorrer a um prêmio No domingo Um bolinho de creme Um bolinho de enroladinho de pizza Tipo, é um enroladinho Comprar dois pra dar um pro quiosche Enfim Pelo menos a gente tá sendo indicado Tá A um prêmio Ganhamos muito dinheiro aí Diariamente com os nossos livros Tá Grávida sim Porém Inteligente também Tá Trabalhadora, empresária Cuida da própria carreira Dos negócios Da casa Mãe Tá E tá subindo a nota, viu? E tá subindo a nota A nota tava zero Agora já não tá mais Homem Pera Não acredito que você comprou aqui Eu comprei pra você Que oxe Que caramba Mas fofo Fofo sabe por quê? Porque ele comprou pra Lana Porque já tá Capitando que é um desejo de grávida E ele falou Vou comprar pra ela E coincidentemente Ela comprou pra ele E a transmissão de pensamento Dos casais Olana Já conta pra ele, tá? Já fala Já fala o que que você Acha que pode ser Que esteja rolando Sabe? Já manda o papo Já fala Já fala Compartilhar histórias De marcos de bebê É Fala, né? Sabe todos os marcos Que a gente Fez junto Com as crianças E tal Pois então Teremos mais Marcos ainda Pra fazer Olha só Eu tô tendo muita certeza Galera Que ela tá grávida Tô tendo muita certeza Ai, não é pra você comer Esse bolinho, não É pro Kiyoshi comer o bolinho Deixa eu botar no inventário dele Depois ele come Opa 2.159 aqui, ó De direitos autorais Ai, não ganhamos tão bem não Nesse livro aqui 155 só Achei que daqui pra frente Os livros iam tudo bater 300 Olha a aula, galera Praticamente vazia Porque os adolescentes Foram crescendo E eu não coloquei, né? Pra vir aqui de novo Pra vir pra aula de novo Vou fazer isso Ai, não sei Eu tô pensando em Em me formar mais cedo Não é possível, não Mais uma criança Não é possível, cara O bom é que se tiver grávida Pelo menos eu vou aguardar As coisas das crianças, né? Porque já sei que vai vir mais um E é sempre assim Do mais velho passa pro mais novo Mas olha, tá me dando uma baita De uma nostalgia Quem lembra dos dois sentadinhos Aqui conversando Flirtando Quando ela cabulou a aula Cabulou lá no ginásio Cadê aqui, ó? Cadê o ginásio? Não sei Aqui, aqui Cabulou aqui no ginásio Ficou deitada aqui, ó No último banco Pra diretora não pegar lá no flagra Lembra? Ai, que nostalgia, cara Ai Eu tô lembrando que tem um truque aqui No vídeo no ensino médio Que se você estudar E mandar o sim Pra... Pra... Ei, que isso E mandar o sim Pra... Pra escola na sexta A nota sobe Uau Esse sim é irresistível Lá ela tem um crêche enorme Em Darling Ai, Darling Pelo amor deus Pelo amor deus, Darling Mas é os hormônios... Ai, provavelmente é os hormônios da gravidez Né? Eu ia falar os hormônios da adolescente Mas acho que é o da gravidez aqui, ó Querendo tudo e todos Porque a gravidez Dá... Tem esse tágio também, né? Que a pessoa, ela fica uma coisa mais, né? Pra frente Olha aqui, ó Onde que eu coloquei eles pra sentarem Ah, meu Deus Piada interna aqui, ó Não queria que eu tive essa graça, não, gente Eles tão conversando um com o outro Mas eles não olham pro lado Eles tão olhando pra frente Tem um espelho aqui? Não Muito estranho Olha aqui, ó Um dos dois tão beijando aqui na... Ei, que isso Tá fazendo o quê? Essas piadas sem graça, hein? Não gosto não, hein? Essas piadas sem graça Nossa, cai bastante a amizade, viu? Ih... Você vai pedir desculpa Porque ela tá sensível Tá? Pede desculpa pra ela Você gosta de ficar fazendo as piadinhas sem graça, né? Hã? Bom, galera Agora é demais duas horinhas aqui Duas horas? Não sei É duas horinhas de aula, né? Dessa vez eles sentaram um do ladinho do outro Duas horinhas nada Uma hora só Gente, é que é duas horas de intervalo, né? E uma hora de aula Ô, maravilha Ai, gente Eu vou acelerar Eu tô com saudade dos fios E também eu quero saber... Ih, meu Deus Humor de programação Risada estranha em mim Ou silêncio Deixar o silêncio pesar Dá uma risada estranha Que você tá... Tá toda, né? Pequena melhor o desempenho Na sala de aula Perfeito Nem li Só foi Mas enfim Quero ir pra casa logo Falei que é saudade dos fios Mas é mentira Quero ir pra casa logo Pra fazer esse teste de gravidez Mesmo já tendo certeza Que ela tá grávida, gente Tem outra, não? Bora Vamos embora Quero ir pra casa Chega Não vou ficar depois da aula, não Que eu acho impressionou O corpo docente Aprendeu muito E a Lana entregou Um bom trabalho E recebeu boas notas hoje Tá Vambora Chegamos Olha, a empregada veio Pagou 66 É... Cobrou 66 E a casa tá realmente limpinha Gostei E ó, as crianças Tá tudo aqui Lana Não vamos Não vamos Não vamos enrolar, não Fazer teste de gravidez Bora Bora, minha filha Já faça Já faça Já vamos matar essa Já vamos descobrir Se tá grávida de novo Vai Se ela estiver grávida Eu não vou fazer ultrassom Vai ser surpresa No dia do nascimento Ai, meu Deus do céu Quero fazer... Ai, quero fazer chá revelação Meu Deus do céu Eu sabia, velho Ai, caramba Mas mulher do céu Tá Assim que o bebê nascer Vamos fazer laqueadura Gente, deu A mulher não pode fazer o baú Que fica grávida Kiyoshi Se eu fosse você Eu ia produzir Mais móveis Pra vender Tá Tá feliz? Que bom que você tá feliz Tá Então já começa Já começa agora Tá Vem aqui Bora produzir móveis Vamos aqui, ó Mesa de jantar Vai lá Já faz duas, tá Uma seguida da outra Por favor Até porque, né Pois é Olha a notícia Deu a notícia E veio deitar Meu Deus Meu Deus Você precisa escrever Ah Homem, onde você tá indo? Onde você tá indo? Você vai vir continuar, meu filho Continua a mesa Depois você come Tá Vamos garantir Um Né Uma 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 mesinha Pra pagar as contas Eu tô gaguejando Mais que o normal aqui De tão nervoso que eu tô Vamos escrever aqui, ó Uma poesia Poesia poderia ser de boa, né Tipo, rápido e tal Ai, Deus Ninguém merece A criança foi dormir A criança estão com sono, né Nossa Vocês estão com soninho Não sei se eu quero colocar vocês Pra dormirem agora Meu Deus Olha isso daqui Olha isso daqui Ofuscada De observar marco de irmã Irmão É só isso? Grande coisa Clarice faz isso há anos Os ciúmes do bebê Gente, eu tô besta Sabe por quê? Na nossa série A Aventura de Crescer Não tinha essa Esse pega entre irmãos Foi bem tranquila a relação Tanto dos gêmeos Quanto com o irmão mais Com a irmã mais nova Que nasceu Tipo, foi muito de boa Já aqui eles gostam de uma treta Mas vocês sabem por quê? Porque pobre não tem um dia de paz Porque se eles fossem ricos Ia tá todo mundo se dando bem Tranquilo Família Margarina Eu vou acordar essas meninas aqui Pra... Pra... Elas dormirem a noite depois, né Que não adianta nada Vem aqui, tá com raiva Bate no ursinho Pra você melhorar Tá? Se distrai Solatra palavras A outra Você vem fazer o quê? Vem dançar Vem dançar Quem canta os seus males espantas E quem dança Também? Não sei É, Kiyoshi Você gosta de criança, né Pois é, que bom Porque se você não gostar Você já tá ferrado Deixa eu limpar a comida estragada Que tá aqui Não, termina de comer, homem Termina de comer Come os bolinhos aí Em paz Meu Deus do céu Olha, mas é sério Me coça o dedo Pra eu não botar... Ai, que isso Ah tá, que susto Achei que alguma coisa Tinha acontecido Me coça o dedo Pra eu não colocar a lana Em outro trabalho, gente Mas é que ela só tem vocação Para escrita mesmo Senão eu colocaria ela Em outra coisa Pra fazer outra coisa Pra ganhar dinheiro rápido, gente Pra ganhar dinheiro A gente tá precisando de dinheiro Gente, eu não sei o que eu faço Se eu compro essa casa de uma vez Se eu deixo pra lá Continuo pagando aluguel Eu não sei o que fazer Eu quero juntar meu dinheirinho Pra conseguir quitar essa casa Ó, o Kiyoshi já terminou um Mas você vai produzir mais Você vai fazer mais E eu quero que você faça duas, Kiyoshi Mais duas Quero vender três hoje Eu não vejo a hora de conseguir vender De conseguir começar a fazer banheira Pra ganhar dinheiro Pra ganhar mais dinheiro ainda Ó, criança aiada Vem comer Pega aqui porção Quem tá com fome, come Menino do céu Para com isso, menino Vem comer, vem Depois de botar a mão Dentro da privada Vem comer Gente, a Clarice voltou Pra cama Não, Clarice Calma Calma Que amanhã vai ser um grande dia Amanhã vocês vão crescer Você tá entendendo? Amanhã vocês vão crescer Vocês vão virar crianças Independentes Que eu vou poder clicar E botar pra lavar Ai, que maravilha Isso vai ser bom, tá? Isso vai ser bom Botar pra colocar pra lavar roupa Mas e aí, galera? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Comenta aí A gente faz Chá revelação Ou não? A gente descobre Só no momento do nascimento Quantos bebês são Sexo e afins Ou a gente faz um Faz um chá revelação E descobre antes? Comenta aí, tá? Olha, Naoquinho Tá amamentando Já vou colocar ela na cama Que eu acho que tá pronto já Pra fazer a próxima Já posta esse livro aqui, gente Pelo amor de Deus Vem, dê pra editora Vamos Comigo não, violão Uma reclamação em rima Olha só que legal Ai, Deus Nova gravidia do pedaço Parece que ela tá grávida pra sempre, né? Caramba Olha Tamo famoso, caramba Tamo famoso O iniciante notável Ganhou o primeiro ponto de fama Marco concluído Eita Agora o negócio vai ficar difícil, hein? Atingir nível 10 na habilidade de escrita Já tô 9 Completar 3 best-seller E ganhar 25 mil em direitos autorais Publicando livros Nossa Eu já ganhei 19.183, gente Olha que legal Eu já ganhei tudo isso É bastante Nossa, eu vou completar Amanhã eu já completo essa parte Do ganhar 25 mil Ah, não Eu vou chegar no 20 mil Não 25 Calma que eu sou um pouco lento E eu ainda tô baqueado com a notícia Tá, mas essa semana Eu acho que a gente já consegue chegar A marcar esse 25 mil aí, né? Enfim E, cara Tamo ficando famoso Vamos lá dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Desistir dos holofotes Eu quero Eu quero Eu quero Aqui, ó Peraí Aqui Envia vídeos pra ganhar fama e dinheiro Não, porque Não é o nosso O nosso segmento Socializar mais fácil Com os sims mais famosos Pô, a gente não consegue sair de casa Então também Não tem muito a ver E Chance de ganhar fama de bônus Com habilidades e carreiras Esse aqui é o nosso Lana tem alguma coisa que faça Com que ela se destaque Na multidão Chamando a atenção dos outros sims Aperfeiçoando esse aspecto De sua personalidade Há uma chance de que qualquer ação De habilidade Ou baseada em uma carreira Chame a atenção do público Dando mais fama A Lana É esse aqui Notável Capaz até da gente ter mais Sucesso Mais chances de ganhar Aquele prêmio Né? Que a gente tá concorrendo aí, ó E atingir nível 3 Na habilidade de empreendedorismo Vou dar banho aqui no Willzinho Cara Eu não sei Eu sinto que ao mesmo tempo Que ela está Ela tá escrevendo realmente Um pouquinho mais rápido Mas mesmo assim Ainda é lento Eu acho que ela poderia Escrever mais rápido Com o tamanho de habilidade Que ela tem Eu tô achando Sinceramente Que é o computador Que Meio que impede ela De De fazer Mais rápido A A A Escrever o livro A escrever o livro Tipo O programa que ela usa O PC É lento Entendeu? Quando ela aperta a tecla Pra escrever Aparece devagar Não sei, sabe? Pode ser Pode ser Quem sabe a gente Não investe aí Num PC Pra ela, né? Tá com sono, Clarice? Vai, Naná Desculpa Eu te segurei até agora O Willzinho também Já tá com sono Vou colocar pra dormir Tá? E você vem comer, mulher Você tá comendo por dois Né? Então Come Pega uma porção Olha Como agora eu tenho Meu diarista Agendado Eu vou falar sempre Em voz alta Agora que eu tenho Meu diarista Agendado Eu vou deixar Os pratos aqui Pra eles limpar Bom, meus pombinhos Vamos dormir? Vamos Vamos descansar? Isso Vamos dormir E bora subir Essa diversão De uma vez Já aproveita Descansa Porque assim Já tem um bebê aí mesmo, né? Já tem um bebê aí Então agora eu sei que também Não vai vir mais um Né? Não dá Não dá Até onde eu sei Não tem como, né? Já tá ali Não vai nascer outro Pelo amor de Deus Enfim Vamos deixar eles dormirem E descansarem, galera E vamos ficar aqui Com essa notícia Bom, galera Então é isso O episódio de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês estejam gostando Não esquece do like Comentário É isso Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau